A Operação Verde Brasil, de combate às queimadas na Amazônia Legal, completou hoje uma semana. E o ministro da Defesa avaliou os resultados da operação lá em Porto Velho, Rondônia. A Operação Verde Brasil está em seu sétimo dia de amostra redução das regiões atingidas por incêndios na Amazônia Legal. O ministro da Defesa foi a Porto Velho nesta sexta-feira acompanhar de perto a operação e avaliou as ações como positivas. Estamos indo muito bem com as ações, uma resposta muito rápida, não só das Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea, mas também as outras entidades, outros órgãos, das outras agências que integram esse esforço. O ministro também sobrevoou áreas afetadas pelo desmatamento e queimadas e visitou um campo do Exército dentro da floresta que faz extração legal de madeira e está atuando no combate ao incêndio. A primeira ação de combate às queimadas em Rondônia foi feita pela Força Aérea Brasileira no sábado 24 de agosto, quando dois Hércules C-130 foram enviados para auxiliar as equipes nas queimadas. Cada aeronave pode transportar 12 mil litros de água. Ao todo, a Operação Verde Brasil reúne hoje 3.564 militares, 348 agentes de órgãos de segurança pública e agências, além de contar com 205 viaturas e 18 aeronaves. Segundo o Tenente Brigadeiro Raul Botelho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o Brasil já iniciou conversas com pelo menos quatro países que ofereceram ajuda para combater os incêndios, Chile, Equador, Israel e Estados Unidos. Nós fizemos um link entre o nosso Centro de Operações Conjuntas e a Agência Brasileira de Cooperação vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, o Ministério das Relações Exteriores por intermédio da ABC, faz a coordenação com a embaixada dos países ofertantes e identifica por intermédio de um questionário quais são as ofertas que eles estão oferecendo.